E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativo sem receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado pelos 517 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir aos vídeos. Voltou pra isso, volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar no pedão, se sentir no trapista, favelado, mafazão. Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Falou! Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai pra outra. Suave do funk, você relembrou. Eu não pujo, eu bato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo. Tudo isso, meu ganho, que você não tá entendendo. Cê é a gata te espancando, e geral tá ouvindo. E olha que nem a montagem do minigame. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts. Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual boat. Ficou você na favela, ou não? Já que você é só povo, cê não passa de um cruzado. Demorou, eu vi os cria, e corre igual boat. Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt. Cê não conhece, não aceita. Peguei os caras, pagamos de malandro, e levou na cabeça. Subiu a balagem, pegou sua colt, e se fudeu. Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu. E cê não conhece, não aceita. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic, e deixou um corpo no chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro. Aquilo ali era tudo fachuto, eu queria pegar tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte, porque seno é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal. E não foi com balas, foram com rimas. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom-bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, Miguel, essa batalha aqui sem copiar alguém. Que utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem barco porra do suguém. Não, não, não me importa com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mas sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada, eu me partilho, sou espaço. Mano, você tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você falar que é sensei. Mano, você tem dado que cê manca. Mano, vê se o cara sua boca que já faz a preta, não se naça, faixa branca. Você trabalhou e se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara-se quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe do pinto. Dudu, você não pode paguei. Ei, 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 ei. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a trânsito cagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Mais calmo desse jeitão, hein, ei, 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 mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver esse link. Real look vai chegar agora, mano. Mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. J e a look te matando. Com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica fio aí. Acabo contigo na construção. Você tenta só que você look, segue, porque você não manja a diplomisação. Ei, 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 ei. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Uoooooo! Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide. O seu da mão fala tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show. Toma um pouco no assunto é rima. Não me estressa. Cê falou a besta, só falo a merda. Não importa quanto time é sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Se acha melhor, né? É questão de se achar. É uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou é, esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, botou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou! Você não é um modo de páscara. Tá ligado, mano, que agora a Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano. Você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas roda de tudo. Eu sou o Sputnik, pô. Eu que cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os melhores de passar rapidinho. Se eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. E o coro tá dançando o marco, tá falando o medo, mas tá lá pra baforar. Tá bom, baforar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.A. eu sou foda, empina banco, dupe no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o brazão. Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote, cinco e era da rara. Então, pra baforar, não tá? Dudu, cê tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então, é melhor cê não pagar de bagózinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço drift, a lama, você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha, se oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma, cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga, pistola com uma imeração raspada. E aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você for verdadeira, é melhor só. Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa. Porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você manda. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então, eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. É tipo negro dama, destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Ei, você não se sente, pensa. MC com pensamento pequeno me estressa. Pois, fala pra caralho disso, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala uma peça, nada que me pensa. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários estão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalu, então espera minha vez. Ei, você não tem uma coisa de sua parada. Sabe que eu ando a pouco de linha. Todos os movimentos a qualquer momento. Tô matando o rap e eu tô a rainha. Eu tô nessa, já é uma pô. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei? Eu te vi lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. Eu quero ver você me pegar. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver você me pegar. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá. Guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode tirar o que eu tô. Não entra na minha mente. É por isso que eu não posso valer. Eu não perco pra você. Então, minha cara me acompanha. Não manda decorada de perder na frente da mãe. Então, essa é a metade de alta. Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD. Mudou de rota. É melhor em sério. Não pode crer. Sou mais rápido que digo. Tudo tem SSD. Então, se me cortam, LSD. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o K-Fox. Mais rápido que você. Guru, mas não com amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço. Melhor do que o Louis Smith. Ou tipo Jaden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap. É o icon. Ivo tipo Acon. Tô no de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a bar-prima. Mas ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho. Tu não é maluco no pedaço. Mas mais menino, maluquinho. Aê. Mas você sabe que pra mim cê é só sequela. Mas cê perdeu o CDB com a cabeça na panela. Aê. Você não é isso. Tudo, mano. Uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você sempre pode se apresentar. Mão satisfação agora. Cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço. E agora cê tá louco. Tudo, né? Isso tudo. Eu sou estudi mais um pouco. Ooooooooh. Eu sou estudi mais um pouco de ideia. Panela na cabeça. Tô sempre gritando ideia. Mas você sabe que é. Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD. Tamo junto. É nóis. Falou.